Desse menino que... Ah, mas eu vou passar uma rasteira nessa vida hoje Alguém? Alguém? Ninguém? Nenhuma emoção, gente Em nome da noiva, alguém para impedir esse que essa... Tiago, cadê as alianças? Essa junção, essa... Ai, não deu tempo Então, eu peço que o noivo beija a noiva Ah, um momento, você tem essa coroinha, cadê? Segura a minha bíblia aberta, tá? Primeiro, para purificar esse coiso Para purificar essa gente Essa gente cheia de... É água de privada! Gente, cadê a hóstia? Cheia de formicação que tá aqui Cadê a hóstia? A hóstia tá ali, ó Tem hóstia mesmo? Tem hóstia! Ah, eu vou tirar até a bala Um momento... Todos estão purificados Arroz? Natália... Gente, eu adorei isso, cara! Aceite em nome da sua... Coragem! ...dade, da sua coragem Iago, agradeça ao Celso ter conseguido alguém nessa vida E aí... Pode beijar a noiva Pode beijar a noiva Pode beijar a noiva Ah, essa cara veio de pertinho Estão convidados... Cadê o arroz? Arroz! Estão convidados para o BP É agora! O BP nosso é composto por várias guloseimas doces e salgadas Agora, antes de todo mundo sair, não esqueça, Denise, passa o chapeuzinho do Dizem Vão em paz, que vocês consigam se reproduzir Não, 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 não Não, não, não É, arroz! É, arroz! É, arroz!